Então vamos aos spoilers completos do capítulo 420 de Boku no Hero após a vinheta Olá pessoal, bem-vindos ao canal Spoilersista, sonde aqui na voz E antes do conteúdo desse vídeo não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo E sem mais delongas, vamos ao vídeo Título do capítulo 420 é De Aizawa Khan Página 1 Começa com Aizawa, Mickey e Kulogiri em uma ilha Mickey segura Kulogiri pela camisa, incitando-o a acordar Ele expressa raiva pelo corpo de Shirakum ter sido desrespeitado e estar prestes a socar Kulogiri, seus olhos marejando de lágrimas Página 2 A Aizawa aponta que ele está chorando e Mickey diz que não chora, pois é um homem Mas Aizawa diz que estava falando sobre Kulogiri Mickey diz que isso é impossível já que ele é um nomo Deve ser apenas as gotas de chuva Página 3 Mickey diz que Aizawa não deve esperar outro milagre como o que aconteceu em Tartarus Eles tem 31 anos agora, não são mais alunos do segundo ano da UA Página 4 Aizawa diz que Shirakumo morreu enquanto era aluno Além disso, deve haver uma razão pela qual ele o salvou da morte Aizawa diz que eles conseguiram gerar uma faísca branca Que se misturou com a escuridão Nunca será 100% branca novamente, mas também não é 100% negra E agora como professores da UA Eles precisam guiar os alunos até a formatura Desde que eles se lembrem de sua origem Página 5 A névoa aumenta de tamanho e Kulogiri diz Yamada, Mickey, começa a chorar ainda mais e diz que as memórias nunca morrem Corta para Tsukaushi na sala de controle E Aizawa pergunta se Monoma ainda pode lutar Página 6 Ele diz que Monoma não pode porque bateu a cabeça e está inconsciente Aizawa então pergunta quantas pessoas ainda podem lutar Corta para Aizawa chegando no abrigo subterrâneo e dizendo A ectoplasma que eles agora podem usar os portais de Kulogiri Página 7 Ele diz que não sabe quanto tempo Kulogiri funcionará Então precisa reunir o maior número possível de heróis No menor tempo possível Death Army se voluntaria para lutar E também outro herói Ninguém menos que Astro de Barrage O civil que não queria deixar Deku entrar na Ua Tira a camisa e a entrega para Aizawa Pedindo para ele usá-la para tratar os ferimentos de algum herói Vários outros civis fazem o mesmo A Aizawa os agradece Tsukaushi diz que a batalha em Takoba ainda não acabou Página 8 Corta para Takoba E vemos Gashli lutando contra Sero Sato, Treze e outros heróis Página 9 Tudo parece perdido Mas de repente Tokagi Kamakiri Ectoplasma E outros heróis chegam através dos portais Fase 3 da operação Dividir e conquistar Início Página 10 Corta para o presente A Aizawa pergunta Quanto tempo faz desde que Deku perdeu os braços Deku diz que realmente não sabe Pois tudo aconteceu no mundo mental Deku diz que Nawa ele pode sentir Shigaraki se rebelando dentro de Alpha One Mas não mais O que está acontecendo? Página 11 Vemos um flashback de ele entregando seu chifre para Aizawa Ela sabe que não pode ir para a batalha Então quer que pelo menos o seu chifre chegue até lá Página 12 Aizawa pergunta como ela fez isso e ele responde que Ectoplasma ajudou a cortá-lo Ectoplasma se desculpa mas diz que ele aprendeu com Aizawa Ele diz que seu sonho é cantar como Jirou E quer que Deku e os outros se divirtam quando a guerra acabar Página 13 Corta de volta para o presente Aizawa perfura Deku com o chifre de ele Ectoplasma diz que ela não tinha muita energia Então deve demorar de 2 a 3 minutos para ele se curar Aizawa diz que Deku não pode morrer até ouvir a ele cantar Página 14 e 15 O capítulo termina com Mineta, Kaminari, Shoji, Momo, Konda e outros heróis saindo desses portais Eles dizem que estão exaustos Mas o fato de Midoriya estar fazendo seu melhor Faz com que seus corpos se movam por conta própria E vemos na última cena os braços de Midoriya se regenerando É isso, um milagre aconteceu no capítulo 420 Togou pouco o nosso querido Midoriya sem braços E aí, o que você achou? Deixe nos comentários Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho Até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri